Ela é uma princesa E dá pra se notar Ela é uma princesa Nasceu para brilhar Que estilo ela tem? Seu sorriso nos faz bem Elegância tem também E sua coragem vai além Rodando Girando Dançando Ela é uma princesa E dá pra se notar Ela é uma princesa Nasceu para brilhar Ombros para trás Sempre está demais E mesmo até caindo Levanta e sai sorrindo Ela é uma princesa E dá pra se notar Ela é uma princesa Nasceu para brilhar Ela é uma princesa Ela é uma princesa O que é isso?